a galera e fica de olho em vocês e ligado de olho ligado que você achar melhor fica ligado no canal porque se nós bater a meta de 100 inscritos vou sortear um jit card aí no valor de 50 reais para aqueles 10 inscritos que mais participar aqui no canal beleza tanto nas live no nas playzinha e postar no canal beleza então fica de olho aí ligado participa se quer o jitkari é só participar beleza então vamos para essa play que está aí o 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.